Jean-Pierre, minha campista que tem formação na base do Grêmio, está cogitando ser aposentado do futebol, com apenas 24 anos. A falta de motivação seria um elemento de maior força para a decisão do jogador. Jean não estaria tratando a atitude como algo definitivo. O jogador foi emprestado ao Havaí. Ao todo, ele fez 24 partidas e marcou apenas um gol. Lembrando que no começo do ano, o jogador passou por um tratamento para curar de um tumor no tertículo.